Música Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Pobrecinho nasceu em Belém Eis a Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus E hoje acolho você, seja bem-vindo a esse tempo especial Tempo da novena de Natal, que está dentro do tempo do Advento A espera de Jesus que vem O menino Deus que vem morar em meio a nós O verbo se faz carne e vem habitar em nós Quero te acolher, seja bem-vindo para rezar conosco Quero acolher aqui também o Dudu Seja bem-vindo, Dudu, que bom ter você aqui conosco E nós estamos em família, né? Família Canção Nova, mas também Está aqui comigo meu esposo Luciano, seja bem-vindo, meu amor Que alegria poder estar fazendo isso Rezando em família Nesse tempo tão especial que Deus nos deu O Natal Que nós possamos estar bem preparados E com o coração bem aberto Para acolher o menino Deus Que vem Iniciemos então em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo E enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Oremos Prepara Senhor os nossos corações Para a chegada do teu unigênito Para que purificadas as nossas mentes Pelo seu advento Possamos melhor vos servir Ele que convosco vive e reina Para todos os séculos Amém Amém Que nos façam conhecê-los Que nos façam conhecer melhor Com abundantes e permanentes frutos para as nossas almas Amém Um Deus na manjedoura Consideremos o estado de Maria e de José Sabendo do iminente nascimento do Salvador Buscando nas ruas de Belém Um lugar Sendo-lhes negado Eis a primeira acolhida Que recebe neste mundo o Salvador Veio para os que eram seus E eles não receberam Ninguém o que era em sua própria casa Ninguém o abre a porta Todos os rejeitam E Maria e José Desprezados e rejeitados pelos seus parentes Foram obrigados a buscar a manjedoura Este desprezo Esta rejeição Que sofre o Salvador Até o nascimento Outra coisa não é que é a antecipação Dos mais humilhantes desprezos Das mais amargas rejeições Que ele deverá suportar Não somente aqueles Que não o conhecerão Mas também Dos seus caros Isto é Os cristãos Que infelizmente Tantas vezes O rejeitam Para acolher O inimigo mortal O pecado Reflitamos aquelas palavras Com as quais o Santo Evangelho Acena Que José e Maria Não encontraram lugar em Belém Não havia lugar para eles E isto Nos ensina que nos corações dispersos Agitados Sem recolhimento de oração e silêncio Abertos aos vãos sentimentos E os tumultos das paixões Não existe lugar para Jesus Estes corações São semelhantes A casas onde não existem Ordem e paz Jesus Jesus Não quer saber dessas casas Preferem A horrível solidão De uma manjedoura Observe Cristão O teu coração E veja A que ele se assemelha Chore Veja se no teu coração Há ou não Lugar para Jesus E nessa hora Eu quero convidar você A fazer esse exame de consciência A olhar para dentro Do seu coração A olhar para a sua casa A olhar para o seu lar Vocês estão preparados Para receber Jesus E nessa hora Eu quero pedir O Espírito Santo Que venha sobre nós E organize Todas as coisas Coloque no lugar O que precisa O que está fora O que está desordenado Eu peço Espírito Santo Venha nos ordenar E venha pegar Tudo aquilo que nós temos Espírito Santo De machucados De cicatrizes De dores E nós oferecemos isso Espírito Santo Coloque nessa manjedoura E transforme-o Num lugar Agradável ao Senhor Com aquilo que nós temos Com aquilo que nós somos Desta maneira Que nós estamos Nós queremos acolher Jesus Para que tudo em nós Se faça novo Para que tudo em nós Seja renovado E em nós O amor possa habitar Essa oração Que eu faço aqui Para mim Mas é a oração Que eu faço Para você Para o seu coração Para a sua casa Organize Coloque tudo O que você tem As coisas boas Mas também As coisas ruins E ofereça a Jesus Com o coração Inteiro E disposto A uma vida nova A uma vida com Cristo A uma vida Cheia do amor Com a presença do amor Adoremos E agradecemos Com todos os santos do céu E com todos os justos da terra O celeste peregrino O Deus desprezado pelos homens Que se instala em uma mesquinha E solitária A habitação de animais E peçamos Que tire dos nossos corações Nossa dispersão E o espírito mundano Que suscita paixões desenfreadas Que felicidade Que felicidade Meu Deus Este meu pobre coração Pode ser uma morada vossa Quantas vezes Dissestes ao meu coração Filha Abre a porta do teu coração E eu não correspondendo ao vosso amor Disse não ter lugar Perdão Ó amado Salvador Perdão por tanta ingratidão Recordai daquele zelo Com qual expulsastes Os vendilhões Do templo de Jerusalém E venha Ó Salvador A expulsar também do meu coração Que é templo vosso E dignai-vos estabelecer em mim Vossa morada Para sempre Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém A minha alma Engrandece o Senhor E se alegrou Meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou O poder De seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seu trono E os humildes Exaltou De bens Saciou os famintos E despediu sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido A nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Santo Espírito de Deus Vinde sobre mim Neste santo Natal Sobre minha casa E sobre todos nós Que a vossa luz divina Nos ilumine Retirando de nós Toda a raiva E toda a escuridão Vós que sois A alma da igreja Vinde E renovai Afim de que ela Seja sempre testemunha Do teu reino de amor Vossa força Nos ajude Nos momentos Em que a fraqueza Quiser ocupar espaço Em nossa vida Espírito Santo Que no mistério Do Natal E Pentecostes Manifestastes O poder de Deus Derramai sobre nós Os vossos dons Ajudai-nos A viver a paz Do Senhor Nos seus caminhos E permanecer Conosco Santo Espírito Criador Cria em nós Um amor grande E forte ao Pai E que nada Possa apagar Essa chama Espírito da verdade Manifesta em nós O desejo De conhecer Propagar E viver A palavra Do Senhor E a paz Aos homens Que trouxe O menino Deus Que ele cresça Em nosso coração E dê muitos Frutos Espírito Santo Guiai-nos sempre E nunca Vos distancie De nós Amém E nós Permaneceremos Unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amanhã Eu espero você aqui Deus abençoe Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus do Amor Pobrecinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus San D fond Amém 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 Obrigado.